Isso, meu filho. Chupe bem chupado. Mas meu filho tá sentindo alguma coisa, tá? Tá insosso. Que menino estúpido. Quem é que já viu pirulito sendo insosso? E essa peste doida não morre não, é? Essa miserável. Ninguém vai atender não aqui nessa casa, é? Tá todo mundo morto, é? Já vou! Pode deixar que eu vou. Sai, garçom, nessa mesa de viagem eu mais alguma coisa ou não? Olá, senhor. Vim oferecer esse chiclete que deixa a língua preta. E também pra comprar uma latinha de cana que eu tô precisando. Mas eu tenho este que deixa a língua preta e esse que deixa a língua azul. Nem preto que dirá azul. Mas senhor, de brinde ainda o senhor leva um papelão. Mas que danado vou fazer com papelão? Bota debaixo da cama, ué. E quanto é o chiclete? É um real o chiclete. Você leva mais um papelão de brinde. É um real o chiclete? Esse chiclete é de ouro? Você acha que eu sou besta? A gente tem gente mais educada pra estar com uma porra que eu não sei aonde. Oxe, André, tá fazendo o que aqui, homem? Eu fui na casa ali e levei pra eu chutar a bunda. Então bora, homem. Bora entrando, homem. Oxe. Esse negócio não é frescura aqui não. Bora, homem. Oxe, bora andando. Sapo do cheque. Oxe. Quer dizer que você é poeta dos bons, né? Sou poeta dos bons, pra ninguém dar defeito. Minha sina é chiclete. Vendo doce e confeito. Meu chiclete é bililongue. Minha chiclete é azul e vendo chiclete preto. É bonito. E você é poeteiro, é, meu filho? Sou não, seu senhor. Afinal, você é ou não é? Tu é vendedor de quem? É de Dudu, é? E tu tá certo que a gente não tá vendo? Diz que tu tá aí com o moço da boca, com o que não sabe falar direito. É chiclete, amigo. Tu tá vendo não o que é chiclete? E tu que gagueja, mas que só o homem da cobra. E chiclete é bililongue. É do estrangeiro, meu velho. É da Coreia e do Japão. Misericórdia. E ele não vai atrás de vocês com a bomba, não, é? Não, senhor. É quem revenda essas coisas aqui. Tu gagueja demais, bicho. Não. Tá, é doido. Tu teus produtos é lá da Coreia mesmo. Cala a boca, matou tu sertão. Tua cara de bicho que compirão. Eu compro pirão, mas sou forte. E tu que da Coreia só vai comer doce? Tá com diabetes no sangue aí. Vamos parando com isso, mó de moldeça. Ô, Firmino. Manda essa empregada logo fazer o café. Que mais parece que é de rosca. Ih, Rú. Tá bom. Parece tão intrigada. E agora lascou mesmo. Vamos falar vocês duas. Eu tenho nada a ver com vocês, não. Você tem sim que você está na mesma casa e no mesmo teto que eu. Misericórdia. O café já tá pronto, minha gente. Esse povo é besta. Só fala miúdo de pote. Pra mim, eu não gosto de caba assim, não. E eu de tudo, bicho. Apenas estamos empatados. É mais fácil tu comer esse papel do que encher essa barriga tua. Cala a boca, diabo preto de voodô. E o que é voodô, afinal? Coitado, não sabe nem o que é voodô. O que é voodô mesmo, que eu não sei. Sabe de uma coisa? Eu vou é dormir, que é o melhor que eu faço. Desculpe. Esse é meu primo nado. Todos chamam ele de boca de kisuke. Vai, boca de chiclete da Coreia. E lá, Linha Firmino, como é que vai? A gorinha nós deu gagal pra ela. Come que só não sei o que. Come dois quilos de fuba por dia, moleque. O que tem coisa? É chiclete, feito na Coreia e no Japão. Além do mais, foi feito com amor no coração. Então, esse chiclete é feito de viadagem de pão, né? Cala a boca, boca de kisuke. Chiclete, cada peixeira, meu irmão. É um real, moço. Vem com papelão de brilho. Não é possível, não. Vai começar tudo de novo essa discussão. Tá doido, bicho. Tá bom, Vumbino. Parei. E eu também parei. Então, vamos, sei lá, essa união com a música. Que goteira, que goteira, que gota. Do lado faço um xerém. Do outro, mangos a... Ei! Essa mulher, tô lembrado. Ela me tratou feito bicho lá fora. Essa bicha ali eu quebro na feira, com meus meus estudinhos aí. Besteira da gota. Que besteira. Você só fala muita besteira. Bicho? Bicho você já é, meu querido. Você é o mascote do Palmeira. Ui! Agora doeu. Jubileu. Você é uma cobra que não tem amor no coração. Eu? Coração? Você ainda não me viu nada, meu querido. Querido é a peste. Franco de Macumba. Agora deu nas pedras mesmo. Vai-te embora, Lúcia! Eu vou ficar de todos vocês. Ou então... Eu não me chamo Lúcia Navais. Eu vou. Mas não é por causa de vocês. E nem por causa dessa mudança não que eu vou me embora. Eu não me chamo Lúcia Navais. É que eu vou. Não sei porquê que você me ligou Com saudade da gente procurando Pra fazer amor, aguenta e diga Não sei porquê que você me ligou Com saudade da gente procurando Pra fazer amor, aguenta e diga Ninguém pode dormir mais nessa casa, rapaz Lúcia, vai trocar a fralda de Lalinha Ai meu Deus, tá certo, vou agora Agora você vai ver Agora sim, vai ser seu fim Sua bastarda Esse daqui é muito bom Falaram muito bem dele na hora que eu fui comprar ele lá na feira do troca Esse pedaço de pano Vou pintar miséria com ele Olá, Mumu, tudo bem? Vamos tomar um remedinho Uma miserávia Uma maldita Você vai se arrepender por tudo Tudo que você me fez Dessa maldita família Mas o que é? Você não viu nada Está aí deve só ser coisa da sua cabeça Da sua mente Uma ilusão de ótica Você é safada Bicha feia Nojenta Isso não é coisa que se faça De um ser humano E o que você vai fazer? Você sabe muito bem que eu odeio essa menina Essa Lalinha Isso não é coisa que se faça Já basta Vai fazer salto Já basta Você vai ver de uma coisa Que você repara pra mim Você se atreveu Como você se atreve Jamais em sua vida me vou botar levantar minhas mãos Porque você não é nada pra mim Isso não vai ficar assim Eu 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 Vou chamar a polícia Isso daí Não vai ser preciso Sabe por quê? Por quê? Porque eu 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 vou me matar Adeus mundo Adeus Adeus E não é que morreu mesmo? Morreu Não 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 Foi Já já não E não Não É porque É porque É rapaz Sou também Sou vendedor Não é que eu odeio Pode Marinaldo Marinaldo É isso aí Marinaldo 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 Eu vou ver o que eu acho.